Toda a história no BOP é rito de passagem em todos os momentos, né? Você sai, vai para um curso de ação estática, é rito de passagem, você é zerado numa mentalidade, aí você cria uma outra mentalidade, você vai para a guarda, é rito de passagem, você aprende ali tudo da guarda para depois você vir para a equipe. E aí quando você chega na equipe, você está bem construído até ali, e ali você vai começar uma nova construção, e tem seus passo a passo, tem a primeira impulsão, que você vai tirar para ver se você está preparado, se você vai ficar debaixo da mesa, se você vai se mijar, se você vai se... O cara está te observando, se você vai responder imediatamente ao ataque do inimigo e tudo mais. Aí, graças a Deus, eu consegui ali no início me dar bem. Não, e tu está contando a tua história, cara, pô, é uma história bonita, e tu está falando tudo detalhado, e eu estou aqui, e todo mundo deve estar esperando esse momento aí, que tu chega e tu vira o... Aquilo que tu... Aquilo que eu projetei, aquilo que eu projetei. Aí tu falou, porra, a primeira... A primeira operação e tal, o primeiro momento, o primeiro teste, né? E aí vem... Vem a primeira operação, né? Rapaz, Primeira operação, um tiro dentro de favela. Cara, como é que ia dar um tiro de 7.62, uma arma super potente, que, pô, transfixa a parede, que, pô, é letal se pegar num... Independente de onde pegar a arma, é letal, totalmente letal. Eu fui para a favela do Sereno, né? 2009, essa jornada começou em 2009. Favela do Sereno. E ali eu tive a oportunidade, né? De ir junto... Até quem estava comandando era até o Major Novo, na época. De ir ver a minha primeira incursão, propriamente, de ir. Tá? Bala voando. Complexo do Alemão. Bala voando pra caramba. E eu tive que... Estava participando ali, junto com os meus amigos lá. Estava no meio da patrulha ali. Consegui ganhar uma ponta junto com outro colega. E a bala voando, extremamente pesado, cara. E teve um confronto, pô, papo de, sei lá, uma distância de 5, 10 metros aí. Coisa curta, né? Virando próximo. E é muito rápido, cara. Essa favela do Sereno, pra contextualizar, é onde? Complexo do Alemão. Complexo do Alemão? Complexo do Alemão. Aquela área toda do Alemão, da tomada do Alemão, é aquela área toda ali. Tá. Então já é um ambiente que... Já era um ambiente que... Entrar ali já é... Totalmente perigoso. Totalmente perigoso. E... Travou, meu irmão. Balaria rolando. Aconteceu de, né? Encontrar lá dois camaradas. Um fuzil .30, o outro com pistola. A gente fez o que tinha que fazer. O procedimento correto. Levamos pro hospital. E ali... Virou uma chave pra mim. Porque, cara... Todo mundo pode falar o que for, cara. Tem gente que pergunta... Pô... Como é que é isso? Cara... Antigamente, eu ouvia isso como... Meu irmão, é um choque. É um choque muito grande. Você vê um oponente, né? Porque, cara... Não tem como você negar. Todo mundo que veio aqui tem auto-resistência. Que você chamou do boi. Porque a gente tá inserido diretamente na guerra. O tempo todo. Então, uma hora você vai bater de frente com alguém numa favela. Tá portando um fuzil, uma pistola. E você vai ter que fazer o quê? Primeiro a sua vida. Depois a vida dos demais que estão com você. Não tem jeito. E o resultado disso é morte. Pode ser a sua morte. Porque é 50-50. Pode ser a morte do cara. Graças a Deus, pelo profissionalismo, pela estrutura que a gente carrega de crença também, na maioria das vezes é eles. Mas acontece baixo do nosso lado também. Sim.